Olá pessoal, me chamo Cristiane e eu vim aqui hoje contar pra vocês um pouquinho sobre nicotinina, tá? Então se você chegou aqui nesse vídeo, quer informações honestas, quer saber se ele realmente funciona, se ele vai fazer você parar de fumar, então fique comigo aqui até o final, meu amigo, que eu vou te dar dois alertas importantes pra você não perder o seu dinheiro, ok? Primeiro ponto já importante, já começando esse vídeo, é de extrema importância você realizar a compra de nicotinina no site oficial do suplemento, ok? Por quê? Porque realizando no site você vai evitar golpes, imitações, fraude do produto. Se você comprar em outro lugar que não seja o site oficial, pode ser que você receba uma outra fórmula falsificada que não vai te dar resultados, não vai te gerar nada, só mesmo estresse, desconforto e a perca do seu dinheiro. Então fica aqui na descrição do vídeo pra você entrar lá e verificar todas as informações. Começando a contar o meu relato pra vocês, sempre fumei, desde os meus 15 anos de idade. Já fiz diversas tentativas pra parar de fumar, pra largar esse vício, mas não consegui, todos foram tentativas em vão, né? Até eu me dar conta que realmente eu precisava parar de fumar porque estava fazendo mal pra minha saúde. Eu tinha pouquíssima disposição, eu não tinha mais ânimo pra fazer nada, porque eu estava fumando muito, tinha gastos muito altos com tabaco. A minha respiração estava bem ofegante, estava bem cansada. Eu sentia também aquele pigarro na garganta, que aquilo me estressava demais. Minha casa, ninguém queria vir me visitar porque era podre de cigarro, então eu não recebia mais visitas, meus amigos já não queriam vir na minha casa por conta disso. Então eu coloquei na cabeça que eu precisava parar de fumar, gente. Mas a minha ânsia pra fumar era tanta, tanta, que quando eu não tinha dinheiro pra comprar o cigarro, eu pegava as bituca na rua das outras pessoas que jogavam no chão e eu pegava pra fumar, porque o meu vício era demais. Tudo o cigarro me relaxava. Era pra acordar, era de manhã, era noite pra dormir, era depois do almoço. Então assim, gente, foi muito difícil. Vi também diversos suplementos na internet, na farmácia. Cheguei a comprar uns três, mas nada me adiantava. Eu era muito viciada. E eu mesmo sabia que eu não ia conseguir largar de fumar sozinha. Eu tinha que ter um apoio, um auxílio. Então foi aí que entra a nicotinina, gente. Nicotinina eu conheci na internet. Fui diretamente no site oficial do suplemento. Vi que ele era um tratamento exclusivo, né? Um suplemento alimentar. Que a fórmula dele era extremamente natural. Que ele tinha ali, né? Na composição cápsulas, né? De colágeno. Tinha um mix, ingredientes selecionados. Então eu não pensei duas vezes. Mas só que aí eu já tava certa que eu ia comprar, né? Depois eu vi também que ele trabalhava com garantias de 30 dias. Caso você tomasse, não houvesse resultado, você poderia fazer a devolução, né? Também fiquei mais contente. Ah, sim, gente. Já solicitei e recebi na minha casa. Não demorou muito pra chegar. Foi em torno de 10 a 15 dias. Nem isso, porque foi bem rápido. Chegando na minha casa, já comecei a fazer o uso. É agora que entra o segundo alerta, tá, gente? Pra você obter os resultados que você almeja, que você quer, você tem que fazer o uso corretamente. Ter uma constância ali todos os dias, tá? Não adianta. Por isso que as pessoas falam que nicotinina não funciona. Se você comprar, tomar um dia sim, outro esquecer e outro dia não tomar, ele não vai funcionar. Então pra você ter os resultados que você espera e deixar de fumar, você tem que fazer o uso corretamente, constantemente. Ter uma constância ali, tá? Porque senão ele não funciona mesmo, assim como eu fiz. Chegando, eu já comecei a tomar duas cápsulas por dia, que é uma de manhã e outra mais à tarde, quase à noite. E fazendo isso, gente, durante o mês eu já consegui ver os resultados. Consegui ver que eu tinha diminuído bastante, né? Eu não tava gastando tanto com cigarro. Praticamente um maço de cigarro pra mim tava durando 15, 20 dias, porque eu não tava fumando muito, né? Deu uma boa diminuída. Eu estava mais disposta, né? Eu tinha mais disposição. Não tava tanto com aquele pigarro na garganta. E ao longo de três meses fazendo o tratamento corretamente, eu já tinha perdido total, né? Total vontade de fumar. O mais legal ainda é que no fim de três meses fazendo o tratamento certinho, eu podia ficar perto de pessoas que estavam fumando e eu não tinha vontade. Eu tinha nojo. Nojo, não suportava o cheiro. Tinha disposição pra dar e vender, graças a Deus. Minha respiração melhorou muito. E também o pigarro da garganta já não tinha mais. Graças a Deus, já estou livre desse vício. E graças também à nicotinina. Então, se você chegou aqui procurando informações honestas, esse é o meu relato. Funcionou comigo. E se você comprar e fazer o uso corretamente durante três meses, você também vai parar de fumar, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial pra vocês entrarem lá, ver os depoimentos também de pessoas que usaram e teve os melhores resultados possíveis. Vou deixar aqui fixado também no primeiro comentário abaixo. Certeza que você não vai se arrepender porque a página é segura e é muito bem informativa. eu tenho informações bacanas, tá bom? Eu espero ter ajudado você com o meu vídeo. Até o próximo.